E vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ataviada como noiva para o seu noivo, ouvi uma grande voz que vinha do trono que dizia, Agora o tabernáculo de Deus habitará entre eles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem pranto, Nem clamor, as primeiras coisas são passadas, eis que faço em Nova todas as coisas. Igreja, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que virá o noivo. Eram dez virgens, cinco loucas e cinco prudentes, Que tomando suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas reservaram azeite, quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo, então, adormeceram. Mas a meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, Não sentiram seu abraço, e essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, Vai sair ao encontro do noivo, pelos céus, vai ser abraçador. É quase meia-noite, Jesus está voltando, Como estão suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite, e você ainda dormindo, Cadê o teu azeite, os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras portas, o porteiro, o noivo vem lá ir. É quase meia-noite, Jesus está voltando, Começam suas vestes, os talentos estáis usando. É quase meia-noite, e você ainda dormindo, Cadê o teu azeite, os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras portas, o cordeiro, o noivo vem lá ir. Então o reino dos céus será semelhante às dez virgens Que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram prudentes, cinco loucas. As prudentes tomando suas lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas. Mas as loucas se esqueceram de reservar o azeite. E tardando o noivo, todas se aborreceram. Mas eis que a meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saem-lhes ao encontro. E quando saíram para comprar azeite, eis que o noivo chegou. E agora em desespero elas começaram a gritar. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Elas gritavam em desespero. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Era tarde demais. Abre-nos a porta, Senhor. Não se prepararam e ficaram. Abre-nos a porta, Senhor. Era tarde demais. Abre-nos a porta, Senhor. Não se prepararam e ficaram. Abre-nos a porta, Senhor. É quase meia-noite. Jesus está voltando. Conversam suas vestes. Os talentos estáis usando. É quase meia-noite. E você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os talentos estão se abrindo. Os talentos estão se abrindo. É quase meia-noite. Pois todo vai se ouvir. Prepare-se para as rodas do poder. Ele é quase meia-noite. O doido vem. O doido vem. O doido vem aí. Ele é Ele é É quase meia doce